Um crime cercado de mistério e com sinais claros de uma execução. Foi nesta praça, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, que tudo aconteceu. Um local muito frequentado pelos moradores da região durante o dia, mas evitado por eles à noite, por ser escuro e deserto. Dona Neuza estava em casa quando, de repente, ouviu o que parecia ser um tiro. Eu ouvi um tiro. Foi o que eu ouvi. Chegou a ouvir um barulho de tiro, na hora já sabia que era um tiro. É, eu não se identifiquei muito, né? Porque eu pensei que talvez fosse o rojão, bomba, não sei. Mas disse que era um tiro. Era pouco antes das 10 horas da noite. Segundo o relato de uma testemunha à polícia, um vigia de uma das empresas aqui da região, a vítima estava nesta praça, bem frente a este banco, quando tudo aconteceu. O primeiro se aproximou da vítima, um outro rapaz, que perguntou as horas. Os dois conversaram por alguns instantes, quando, de repente, chegou aqui um carro, que, de acordo com essa testemunha, seria um Corsa. Sem descer do veículo, o atirador simplesmente disparou na direção da vítima. Quando a polícia chegou ao local, o rapaz baleado estava caído na calçada, desacordado. Adriano José da Silva, de 30 anos, foi socorrido neste hospital, mas não resistiu. Ele levou três tiros, um deles na cabeça. Nada foi levado. Nem o celular, nem o carro da vítima estacionado perto dali. Na delegacia, familiares da vítima contaram à polícia que o auxiliar de logística havia saído de casa para ver a namorada. O casal marcou o encontro naquela praça porque parentes da moça e o ex-marido dela não aceitavam o namoro dos dois. Entre as hipóteses investigadas pela polícia, há a suspeita de uma motivação passional. O caso foi encaminhado para o setor de homicídios de São Bernardo do Campo. De acordo com informações da investigação, testemunhas que não tiveram a identidade revelada passaram por exame residográfico, que analisa vestígio de pólvora nas mãos. Parentes que estiveram no IML para liberar o corpo de Adriano não quiseram gravar a entrevista, mas confirmaram a suspeita de que ele tenha sido vítima de uma emboscada. Câmeras de segurança de empresas próximas ao local do crime podem ajudar nas investigações. Assusta, né? Porque a gente quer segurança, né, moça? E segurança quase não tem, né?